Fala galera, firmeza, a Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, traz vocês tentando subir na montanha né mano, vocês estão ligados que existe o Monte Chili, que é o maior montanha aqui do GTA V, beleza mano? E aí eu tava pensando, velho, por que não tentar subir o Monte Chili de Saveiro rebaixada no volante pra complicar tudo né galera, vocês já sabem que é mais complicado subir o Monte Chili no volante né mano, tem que saber, manusear bonitinho, engatar a primeira, segunda, apertar a embrear, acelerar, frear e tal, aí mano, só pra dificultar a parada, eu resolvi pegar a Saveiro que está rebaixada cara, pra piorar mais ainda a situação, então mano, esse vai ser o desafio de hoje mano, tentando subir o Monte Chili de Saveiro rebaixada E aí eu conto com o apoio de vocês pra tá chegando aqui nos comentários, tralando o like, fechou mano, deixa o like que é muito importante aí pro YouTube entender que vocês estão gostando do nosso vídeo aí mano, e aí divulgar mais pra galera, fechou mano? E comenta né galera, será que o Chapax vai conseguir mano? Comenta aí galera, faz esse favor mano, ajuda a gente, porque infelizmente o YouTube está prejudicando demais nosso canal, e eu conto com o apoio de vocês pra tá reerguendo isso, tá ligado? Como? Apenas deixando seu like e seu comentário, fechou? Isso daí já ajuda bastante Vamos lá então galera, Saveirona G7 né mano, vocês estão ligados? Já trouxe vários vídeos aqui, trouxe vídeo fazendo Uber com ela, se eu não me engano já trouxe vídeo dando fuga com ela também, tá ligado mano? E hoje o desafio ia subir o Monte Chili com ela, fechou mano? Vamos entrar na criança aqui meu irmão? Vamos dar um pulinho ali na Los Santos Custom galera, pra gente tá mexendo nela, tá ligado? Dando aquele talentinho, se bem que eu acho que nem vai precisar, eu acho que ela já tá até futunada se eu não me engano, deixa eu dar uma partida nela e ver se ela vai tá espirrando, que eu tô achando que ela tá turbinada, tá ligado? Deixa eu ligar ela aqui ó, ó, vamos ver, vamos escutar o barilhinho dela Eu acho que ela não tá turbinada, mas ela tá futunada, eu acho que nem vai precisar a gente ir passando a Los Santos, tá ligado? Até porque vocês podem estar dando uma olhadinha, ela tá bem baixa, olha aqui, tá encostando no chão, tá ligado fio? Vamos lá galera, engatamos a primeirinha aqui, ó, ó, já começou, já começou pegando no chão cara, não esterça mano, a criança aqui não esterça de jeito nenhum fio, olha isso aqui Tá muito baixa cara, muito baixa de verdade galera, tá muito braba essa saveirinha E deixa nos comentários também se você sonha em ter uma saveiro galera, qual é o sonho da sua vida, tá ligado? Qual que é a sua meta? Qual tipo de veículo? Civic, saveiro, Corolla, é, Gol, é, Santana, deixa nos comentários qual carro vocês gostariam de ter na vida real, fechou mano? Então é o seguinte galera, vamos pegar nosso rumo aqui, fechou? Vamos em sentido lá no Monte Chilide e vamos ver se eu vou conseguir ou não subir com a saveira Eu acho que eu não vou subir mano, na verdade eu nem acho, eu tenho certeza que não vou subir, porque mano, aqui ó, no asfalto reto, olha como tá pegando no chão esse aqui No asfalto reto galera, ai, até bati, no asfalto reto galera, olha como o bagulho já tá pegando, olha aqui Imagina no Monte Chilide velho, que é cheio de pedra, certeza absoluta que, eita, que bagulho não vai subir Mas, esse é o nosso desafio, e se vocês quiserem ver outros tipos de desafio assim, deixa nos comentários né meu irmão Tamo junto, vamos meter em marcha lá pra Monte Chilide rapaz, a maior montanha do GTA V É isso aí galera, chegamos ao nosso objetivo aqui, tá ligado mano? Se liga só, essa montanha vai, olha lá, tá vendo aquela casinha lá em cima, onde tá passando o avião? É lá que a gente quer chegar mano, só que, eu tenho certeza que não vou conseguir nem passar dessa parte aqui de cima cara, mas vamos testar né meu irmão E aí, vocês acham que vou conseguir ou não? Vamos dar a partida da criança né meu irmão, apertar a embreia aqui ó Ponto morto né, toma, engatamos a primeirinha naquele espirro aqui, ó, se liga cachorro Eita, aqui galera, sem massagem, vou ter que acelerar meu irmão, e meter marcha, não posso deixar o carro devagarzinho, senão ele vai travar Ai, 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 já começou, vai, não, 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 vai, nossa vai rampar aqui galera Mandei segunda, e outro B.O galera, ai, sai da, vai Nossa senhora, vai ser difícil daqui meu irmão, outro B.O galera, tem o combustível também meu irmão O combustível vai ser complicado, ó, tá vendo esses bonzinhos, que ficam no meio da estrada, eu não posso passar por eles Senão eles vão travar nosso carro, tem que desviar o máximo possível, ó, não vou virar a esquerda aqui, senão a gente vai travar ali A gente tem que monitorar, galera, até, ai, 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 nossa senhora Rapaz mano, vou falar um negócio pra vocês, já foi difícil só nesse trecho, imagina lá em cima tio Ó, engatei primeirinha, e aí meu patrão, belezinha? Opa, é mulher Hum, aqui vai ser, ó, afundo o pé galera, vambora Vai 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 Vira Ai Vai Mano, tá indo Ai Não pode cair não, cair não, cair não, cair não, afundo o pé Afundo o pé Nossa senhora, galera Ai, droga mano Pera aí, pera aí Pera aí Mas não era bonitinho aqui, ó Vai cair, não, 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 não Calma Acelera Meu Deus do céu, mano Vamos lá galera Segunda tentativa, a primeira foi, infelizmente não deu nem certo, né Nem consigo passar ali na frente, vamos ver agora na segunda tentativa, meu irmão Ó, pegando um pouquinho no chão Mas tamo indo, ó Vamos tentar manter, galera, o rumo aqui da trilha, tá ligado? A gente precisa seguir a trilha Uma coisa que tá dificultando bastante, galera, além da suspensão É que o carro, mano, ele é, ele Pera aí, deixa eu estressar pra cá Aí, calma aí Ele não estressa muito, tá ligado? Eu posso virar todo o volante que a roda vira só um pouquinho Ó, esse aqui que é o problema Calma, vem pra cá Vai, vai Eu liguei o sistema de controle, galera De tração, pra ele não ficar fritando Por quê? Porque o problema é que se ele fica fritando muito Ele joga pro lado e a gente acaba caindo, ó Aqui aparenta tá indo, ó Ó, tá indo O sistema de controle Ai, vira Calma O sistema de controle de tração tá maravilha Tá conseguindo fazer a gente subir tranquilinho Mas tranquilo, né Pegando Ai Pegando bastante Meu Deus do céu, calma Muita calma nessa hora Pera Opa, freia Oi, freia, freia Acelera Ai Nossa senhora, véi Peraí, estresse pro outro lado Acelera Ai Aí Foi Tá indo, galera Tamo conseguindo subir com a saveirinha Aqui no Monte Chili, véi Cê tá doido, fi? É muito complicado Ai Agora danificou, galera Agora Agora pra ele jogar um pouco pra frente pro carro não descer Pôr no ponto morto aqui Agora, galera Vai danificar porque a gente não vai conseguir fazer aquela curva ali na frente Porque o nosso carro não esterça direito Eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar ali Mas vamos tentar, né Vamos lá Engatei em primeira Vamos devagarzinho aqui, né Torcer pra não travar Ó Ó Deu uma pegada Hum Aqui, ó Peraí Acelerei Hum Tá vendo? O que eu falei pra vocês Ali vai ser complicado Um motivo que o carro é rebaixado E o outro que o carro não esterça Ó, vou virar todo o volante Ó, se liga Ó ali Ó o tantinho que ele vira Tá vendo, galera? Se liga só Ó Aqui é o máximo que vai Ele deveria vir mais Ó, o volante vem muito mais E ele não vai, tá ligado? Então, infelizmente Vai ser complicado aqui Vamos lá Fritadinha A gente turbinou a saveirinha Nossa Vai ser complicado aqui Peraí Não, não, não Vai Tentar jogar bem na beiradinha aqui Ó Não vira, cara Aí Olha só, cara Vai ser difícil daqui, meu irmão Vai ser muito difícil, galera E a gasolina tá acabando Pra piorar mais a situação Aí, ó Agora vai 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 Opa Tamo indo Manobrar bonitinho aqui Pra não ter perigo, né Peraí Aí, calma Acelera, acelera Acelera Não, não, não Não Ai, tava indo tão bem, cara Tava muito bem, meu irmão O carro tá complicado, galera Muito baixo, velho Infelizmente vai ser difícil subir Mas vamos tentar, né A gente é corajoso aqui A gente É É É É forte, meu irmão Então nós temos que dar um jeito de subir Ó Vem mais pro cantinho aqui Estarço tudo a fundo do pé Ó Conseguimos Conseguimos Vai Vira pro outro lado Aê Calma Aê, meu irmão Conseguimos, galera Você é louco, tio O bagulho é muito complexo, cara É muito complexo Ó, vamos virar um pouquinho pra cá Peraí, mano, tá calma só Ah, aqui também é complicadinho E ó Tá vindo no gás Essa vez, hein Ela tá vindo no gás Olha isso aqui Hum, ali Mas Não, acho que aqui não é tão complicado Igual ali embaixo, não, galera Peraí No gás mesmo, filho No gás de tudo Ó, aqui Não, não, não Peraí, morreu Vamos engatar um pouquinho A ré devagarzinho aqui, ó Freia Engata primeiro Acelera Aê, foi Ufa E pegando tudo, filho Cê é doido Vai tomando, filho Vai tomando Ó, um lobo aqui, ó Sarabrente, lobinho Sarabrente ainda tá desgovernado aqui Com a nossa saveira pegando no chão, filho Quem disse que saveira rebaixada Não sobe um monte de chile, filho Tá aí, ó Tamo subindo Passamos alguns apuros? Passamos Mas estamos subindo Opa Virar a direita aqui Que aqui na esquerda não dá pra ir Muito cuidado Agora nossa meta é chegar no topo Galera Não, 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 não Nossa, quase Passamos na beira Acelera Aí Calma aí Tamo chegando, mano Tô chegando Não acredito Falta só um pouquinho, galera Só um pouquinho pra gente chegar no topo, véi Ó o bagulho pegando no chão Só na terra Daqui a pouco a gente tá fazendo uma outra trilha De tanto que a gente tá arrastando esse terra Hum Não vai virar aqui, galera Eu acho Olha lá Falei que não ia virar tanto, ó Vai pegar na parede, ó Engatar a ré Ai Frita Aí Tá indo Ó, aqui tem mais um monte de manobra Ai, frita, frita, frita Aí Tá indo, tá indo Tá, o negócio tá indo Ai, vai ter que pegar um pouquinho desses matos aqui Ai, boa Mano, os braços chegam a doer, galera A gente tem que ficar girando o volante aqui com tudo Ó, o carro não vira Olha esse aqui, ó Tô no talo Olha onde ele tá indo, galera Mas vamos lá Vamos aproveitar aqui Acelera Acelera Ai Combustínio já tá ficando vermelho ali Tá indo pro saco Daqui a pouco o carro morre Entramos na reserva já Tá indo, filho Tá indo Você tá doido, filho Aqui vai ser complicado Vamos acertar tudo aqui Calma Eita Falta só um pouquinho, meu irmão Só um pouquinho Engata a primeira Vamos lá Descarce tudo Olha, não vai subir, galera Não vai subir Não vai subir de jeito nenhum, velho E a combustível já tá acabando aqui, hein, filho Chama Chama Agora o bichão foi, ó Chama Ai, falta pouquinho, galera Ai, não tem pedra aqui, não Vira, 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 vira Nossa Senhora, velho Que isso, filho Tá indo Aqui é tanque de guerra, rapaz O bagulho tá subindo como? Batendo tudo Quebrando o para-choque Quebrando o farol Lanterna Mas tá subindo Sai da frente aí, rapaziada Sai da frente aí, rapaziada Sai da frente aí, tá chegando É isso mesmo É eu mesmo Dá licença aí Eu não posso parar Você viu, não Sai Sai, dentro da frente Tchau, obrigado, tio Toma Vamos afundar o pé, galera Não, não, não Não pode cair Com muito controle aqui Senão a gente vai cair ali Já era O bagulho não sobe mais Vai ter que entrar aqui, ó Aí Que a gente usa as pedras como proteção Pra gente não cair Pera aí Vira, 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 vira Não Fundo o pé Tá indo Esquece, pô Esquece Ó o bagulho subindo Não, não, não Não, não Sai daí, lobo Sai da frente Sai da frente, lobinho Chama, cachorro Uhul É isso aí, galera Chegamos ao topo do Monte Chili Chilid, cara Na reserva da reserva Subimos com nossa Nossa saveirinha rebaixada Tio Olha isso aqui, men Olha isso, galera Cê tá louco Quebrou tudo o para-choque Olha ali, mano Tudo quebrado o para-choque da braba Olha ali Tudo afundado Cê tá louco Mas conseguimos chegar no topo do Monte Chili Chilid Com a saveiro Rebaixada, cara Olha isso aqui Cê tá louco, pai Gostaram do vídeo, galera? Deixa aquele like Pra tá fortalecendo Compartilha com seus amigos E é isso aí, mano Quer que a gente traz outro carro? Deixa nos comentários Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Fui